Música 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 Maldade Maldade, dê aquela atenção rapaziada Bate em volta Vamo Vem, vem, vem Demorou, demorou, demorou Ei, ah, ah ah Descara do Car, pra mim você é moleque Sou Hip Hop, Break Dance frilipe é só um Free Step Farsa, ser maldade, por isso eu de chavo Sinceramente free style bom, aqui eu proprio Pago, você de condominio demoro Vou te bater, é break. Esse daqui é Up Boy, parece tem um B Tá entendendo maluco que aqui eu vou te bater E depois eu vou pegar seus órgãos e ainda vender Eu não sou b-boy, na moral, no argumento Eu sou cartola, se eu fosse b-boy, era moinho de vento Cusão, sinceramente, aqui é sem recreio É um moinho de vento, minha vida é um devaneio Você fala de vento, demorou isso, nós já viu Você é um furacão, perdi aqui nos anos 2000 Tá entendendo? Por isso, eu já vou agora, seguir agora, desenvolvendo Duas rimas decoradas, chego aqui no proceder Você não entende, escuta, só explico pra vocês Ó, eu só vou rima contra você quando você mandar uma rima que você que fez Cala sua boca Ei, ei, ei Pode pôr, meu mano, que agora eu vou insistindo E rimando comigo, você já segue desistindo Porque você falou que eu decorei, gaguejou Isso já provou nas palavras que você tá mentindo Aí eu quero ver, na moral, quando o CPB lançar os vídeos do regional Irmão, sem vontade de ser um arrombado, eu não vou desistir Desistência é pros fracassados Você não tá no regional, agora no improvisado, tá pisando na aldeia Foi desistência é pros fracassados Tá entendendo? Então não bate de frente, porque rimando, agora você já ficou pousado É isso Muita palma, família Você tava aí, filha da puta Tem que sair amanhã, mano Tem que sair amanhã, se eu perder minha voz, eu vou matar vocês Espera aí Faz essa votação Vamos lá, família Barulho pra quem gostou das rimas do Cauê Fri Lipe Fri Lipe Caralho Cauê Fri Lipe Fri Lipe Boa Família, quando vocês não gostar da rima do outro adversário, vai mesmo bate palma, entendeu? Sinal de respeito Ou faz um ou mais baixinho Beleza? Agora vocês ficam caralho tipo, é, tomando o cu, cara aí, ó Isso não teve graça, não teve graça Foi mal, foi mal Só cortar um vídeo, corta essa parte de bola e fala pra eu Relaxa que tá em casa É porque tem advogado ali, ó Ali atrás, direitos humanos Vamos dar um espacinho pra trás, família Um espaço pra trás, todo mundo, todo mundo, vamos aí Vamos lá Cê que é uma rima que o Filipe fez Demora, agora você desanima, eu quero que cê lança um som que estoura que não seja falando de mina Tá entendendo? Essa aqui é a diferença Na crença, cê tá ligado que o Filipe chegar agora é esse, tô chegando e assassina Ele quer que eu faça o som que não falar de mina, você tá ligado que cê é um escroto Eu quero ver você estourar no rap, cê precisa ficar citando os outros Mano, cê vou dar de fruta, você sabe que você é um boró que ele fala de moinho de vento Ele bota na Dilma, vento, você estoca Eu não sinto os outros Ei, 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 ei Cê tá ligado meu mano que eu já vou rimando, agora já é diferente Cinto os outros, eu não sinto os outros, eu sinto quem tava na minha frente Tá entendendo? Cê é meu adversário, por isso agora você vai virar freguês? Cê fala de Dilma, ele já perdeu e foi de uma vez Só que você é muito mexe Ei, 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 ei Só que você é mentiu muito nilcre, você tá ligado que cê é um moroca Aqui dentro cê critica o som, lá fora me chama e fala que é foda Parta, sem maldade, você tá ligado que você se fudeu Para de criticar o meu som, cala a boca e faz só o seu Eu faço o meu, sou sim meu mano, cê tá ligado, rimo na habilidade Eu elogio o som, falei que foi um mal lixo, cê vira parte do Andrade Só sim, cê tá ligado meu mano, agora aqui na sedão Na verdade eu quero que você vira homem e não faz rap só por visualização O que que tem a ver, você tá ligado que eu falo pra tu? Se eu lançar o som, cê vir falar que é foda, eu vou virar pra você e mandar cê tomar no cu Mano, não tem maldade, mas você tá ligado que só só é assim Sinceramente, truta, rir mano, eu propago o seu fim Cala a sua boca meu mano, rir mano, agora você já é um cuzão Elogiei seu som, cê mandou eu tomar no cu, cê elogiou o meu, falei satisfação Nada a ver, cê tá ligado que eu vou no capricho Você acabou de falar que a partir do Andrade a mim é um lixo Mano, não seja contraditório fazendo freestyle eu causo cicatriz Você fala que eu sou mal cuzão, eu sou favela, eu sou mal com x Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, hip, hip Mano, essa que é a parada, já vou te explicando que sua rima é morçada Eu falei que você só faz som por mim na desanima O meu sonho tá cita, passa visão pra quebrada Cala a boca, sinceramente a rima emana Até porque é tipo aqui Mário Quintana Eu não faço rap por mim, não faço love song Pra ensinar pros pau no cu como é que se trata uma dama Cala a boca, que aqui cê é um cuzão Essa sim foi decorada, cê mandou isso pra mim num vagão Só que cê tá ligado, agora, diferente E um guia que você tava presente Cala a boca, na moral você é delinquente Tá presente, mas só rima com quem tá na frente Sem maldade vou avante É tipo Andrade, né vagão É vogal e consoante Cala a boca, eu já te bato de cor Se tem quem tava do lado, se ele tivesse aqui, estaria rimando melhor Tá entendendo? Porque você é um frustrado E mano, agora cê apanhou pra um menor Cala a boca, cê fica no pão Mas ele rimou, perdeu, quem tá aqui sou eu Segura o B.O. Irmão, não tem vontade, é muito nicho Cala chega fazendo freestyle e no capricho Ei, 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 ó É pra segurar o B.O., demorou cê não atura A sua lápide quer um B.O., deixei minha assinatura Tá entendendo? E agora isso eu sei Cala é morto e ele foi eu que matei Ele que matou, na moral eu tenho um ego Na verdade você não entende que você é prego Ego é o necessário, só que agora eu te arrego Porque lá no seu velório eu que vou lá pegar os pregos Palmas pra essa batalha Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Frilipe Uou Cauê Uou Frilipe Uou Cauê Deu o Cauê? Você acha que é mão, né mano? Eu acho que é porque teve bastante gente gritando pros dois Mãos para o Frilipe Mãos para o Cauê Eu vou contar, família, pode abaixar Mãos para o Frilipe, família Cauê é a próxima fase? Tchau 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 Tchau